E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica aqui do celular LG K12 Plus. A dica de hoje é relacionada à câmera. Olha que interessante esse recurso para você ativar o temporizador de fotos. Vamos lá. Você vai abrir aqui a câmera do celular. Olha ela aqui. Vamos abrir a câmera. Está aqui na opção da câmera frontal. Eu quero tirar aqui uma selfie com o temporizador. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na parte de cima. Nessa parte das ferramentas. E dentro das ferramentas eu tenho algumas opções. Lá embaixo eu tenho o temporizador. Clico em cima dele. Posso escolher as opções. Por exemplo, 5 segundos. Vou sair dessa tela. E olha que interessante. Vou clicar aqui agora. 5, 4, 5. 3, 2, 1. Acabou de tirar a foto. Olha a imagem ali. Vou pegar aqui o fotos. Apenas uma vez. Está lá a imagem. Ótima a câmera dele. É muito boa a resolução desse celular. Posso fazer isso também para a câmera traseira. Então vamos inverter aqui a câmera. Cliquei para inverter. Então vamos ali. Inverter. Vou pegar aqui uma coisa que eu quero tirar a foto. E olha que interessante. Nós vamos tirar agora a foto com o temporizador. Temporizador. Já está aqui configurado. Posso alterar. Então só vamos só deixar dessa forma. E olha ali. Tem um girassol aqui. Uma plantinha, um girassol. E nós vamos tirar essa foto no temporizador. Vou somente clicar nele aqui. E ele vai tirar essa foto. Cliquei. 3, 2, 1, ok. Tirou a foto. Olha que bacana. Posso clicar aqui nele. Vamos na galeria agora. Para mudar um pouco. Olha ali a foto. Com o temporizador. Assim você não precisa usar a sua mão. Você clica em cima dele. Não precisa ficar clicando na hora. Se posiciona. E vai tirar a foto de uma forma muito rápida. Muito interessante. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.